Eu sei que sou demais Na tua vida Eu sei Que nem me vês Tão apagado Apenas uma sombra Indefinida O resto de vós triste Condenada Eu sei Que sou demais Na tua vida De tudo quanto fui Não sou mais nada Ai, quem me dera Aprender O teu futuro E uni-lo ao meu Assim tal maneira Como o ar verde se prende Ao velho muro E ali fica Pela vida inteira Eu sei que estou a mais No teu caminho Eu sei Amor que eu Da tua vida Ninguém Jamais ninguém Pode apagar Ai, quem me dera Aprender o teu futuro E uni-lo ao meu Assim tal maneira Como o ar verde se prende Ao velho muro E ali fica E ali fica Pela vida inteira Eu sei que estou a mais Ai, quem me dera Ai, quem me dera Aprender Aprender O teu futuro E uni-lo ao meu Assim tal maneira Como o ar verde se prende Ao velho muro E ali fica E ali fica Pela vida inteira Eu sei que estou a mais Obrigada.